Fala, galera! Sejam bem-vindos ao WRKids Overview. Eu sou Wagner Rambo e hoje vamos conhecer Faraday, outro cientista que trouxe contribuições enormes para a ciência. Michael Faraday nasceu em Newington, Surrey, em 22 de setembro de 1791 e foi um físico e químico inglês. É considerado um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. As suas contribuições mais importantes e os seus trabalhos mais conhecidos tratam dos fenômenos da eletricidade, da eletroquímica e do magnetismo. Mas Faraday também fez diversas outras contribuições muito importantes na física e na química. Foi principalmente um experimentalista, sendo caracterizado como o melhor experimentalista da história da ciência, mesmo não conhecendo matemática avançada como cálculo infinitesimal. Suas grandes contribuições para a ciência tiveram um grande impacto sobre o entendimento do mundo natural. Suas descobertas em eletromagnetismo forneceram a base para os trabalhos de engenharia do fim do século XIX para que Edison, Siemens, Tesla e Westinghouse tornassem possível a eletrificação das sociedades industrializadas. Seus trabalhos em eletroquímica são amplamente usados em química industrial. Para demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora, Michael Faraday conduziu o experimento que ficou conhecido como gaiola de Faraday, onde utilizou uma gaiola metálica, que colocou um isolante em uma cadeira de madeira e sentou-se na mesma. Aplicando-se uma descarga elétrica, nada aconteceu com ele, provando que um corpo dentro da gaiola poderia permanecer isolado e sem levar nenhuma descarga elétrica, pois os elétrons se distribuem na parte exterior da superfície. Faraday foi um dos primeiros cientistas a estudar as relações entre eletricidade e magnetismo. Em 1821, logo após Úrsted descobrir que a eletricidade e o magnetismo eram associados entre si, Faraday publicou um trabalho que chamou de rotação eletromagnética, elaborando os princípios de funcionamento do motor elétrico. Em 1831, Faraday descobriu a indução eletromagnética, o princípio por trás do gerador elétrico e do transformador elétrico. Suas ideias sobre os campos elétricos e os magnéticos, e a natureza dos campos em geral, inspiraram trabalhos posteriores fundamentais nessa área, como as equações de Maxwell. Talvez a sua maior contribuição tenha sido virtualmente fundar a eletroquímica. Faraday criou termos como eletrolítico, anodo, catodo, eletrodo e íon. Morreu em Hampton Court em 25 de agosto de 1867. Agora comente aqui embaixo quais outras contribuições de Faraday você conhece. Esse foi mais um WRKids Overview. Não esquece de dar o joinha no vídeo, compartilhar o conteúdo com seus amigos e se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando esta série sobre cientistas geniais. Aquele abraço e até quarta que vem!